Item de número 7, processo número 48500-00-0347-2013 Estabelecimento para o ciclo tarifário 2013-2014 da tarifa de uso dos sistemas de distribuição aplicáveis a centrais geradoras TURG-G Relator, diretor Eduardo Alves Santana Começa a partir do item 2 De forma da publicidade e a base de dados que seria utilizado no cargo da TURG-G Com o objetivo de realizar eventuais atumamentos, a SRD instaurou consulta pública por intercâmbio documental entre 29 de abril e 20 de maio de 2013 Juntamento com a base de dados, foi colocada à disposição o aplicativo Nodal em uma versão ainda não definitiva, permitindo aos interessados realizar simulações iniciais Nota técnica 156 Presenta os detalhes dos procedimentos considerados na elaboração da base de dados e definição da TURG-G de referência para o ciclo tarifário 2013-2014 É o relatório Procurador Na consulta pública que falei, foram recebidas 36 contribuições 20 ratificaram as informações constantes na base de dados Para o cálculo desse ciclo tarifário, foi desenvolvida a versão 5.0 do aplicativo Nodal em substituição à versão 4.6 Todas as redes unificadas foram atualizadas com os ativos de transformadores considerando o horizonte de junho de 2014 Assim, as aulas previstas para a operação nessa data foram incluídas na base de dados Foram consideradas na representação das entradas geradoras aquelas que estão em operação E aquelas que celebraram o CUSD e tem previsão de entrada de operação até 30 de 6 de 14 A receita de referência de cada rede unificada foi informada pela SRT conforme informações no CIGED A receita de referência da distribuidora foi obtida mediante os critérios estabelecidos no anexo 4 da nota técnica 1-2009 Outros detalhes como tratamento da interligação do Amazonas e do Amapá A atualização da TUSDG-T, TUSDG-ONS pode ser encontrada na nota técnica 1-5-6 da SRD No anexo dessa mesma nota, anexo 5 Consta os valores consolidados em cargos anuais de uso de transmissão A serem pagos pela distribuidora ONS e as transmissoras Conforme disposto no artigo 12 da 349 Referentes ao período de 1 de 7 de 2013 a 30 de 6 de 14 Os arquivos que compõem a base de dados, o aplicativo nodal e os diagramas unifilares Serão colocados à disposição, página da ANEL na internet Diante do exposto do que conta do processo aí do Estado, voto por aprovar a resolução Que estabelece as tarifas de uso de transmissão, distribuição, TUSDG De referência aplicável das centrais geradoras conectadas ao nível de tensão 88 e 138 KV E pertencente ao sistema delegado nacional Relativos ao ciclo tarifário compreendido em 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014 Conforme minuto anexo, eu voto Discussão Em votação Voto com relator Também voto com relator Também acompanho relator Proclam que a diretoria decidiu por aprovar a resolução homologatória Que estabelece as tarifas de uso de sistema de distribuição, TUSDG De referência aplicável às centrais geradoras conectadas ao nível de tensão de 88 ou 138 KV Pertencente ao SIM relativos ao ciclo tarifário compreendido em 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2014 Próximo item